1 1 1 1 1 garante o baú, garante o baú vou cair aqui, vou cair aqui 19 19 de vida sim eu vi o os tá lá no trailer, lá no trailer, lá no trailer 18 o cara na aberta tá me tirando, tá pensando que é quem vai tomar só uma cacetada peguei ift já mg cadê eles mano eles tão no L nossa ele deixou um ponto de vida vai querer e eu não tenho nem shield não tenho nem shield mano pode vim, os caras são horrível papo pode vim, tá bom tá um ali na direita pegou, correu pulou aqui eu vou matar um matei um de vida morto eu acho que era o cara que tava no trailer aqui em cima não deve ser vamos olhar ele tá na moita cuidado a moita provavelmente ele tá na moita sei lá velho tenta achar esse cara aí não é, não faço ideia ah não, posto 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 100% 20 20 mano eu tenho o lift matei boa boa você leva a hipster também eles tão rushando esses caras parecem decentes hein Eles são, eles são. Ó, vai, vai, não dá direito. Um, dois. Vai. Quarenta. Vocês têm pulse? Tenho, tenho. Pode usar, vai. Já vai, já vai. Não vai muito. Nossa, não deu, não deu, não deu. Vamos de 28. Usa bolha, usa bolha, usa bolha no chão. Usa bolha no chão. Usa bolha no chão. Boa. Sila, sila, sila. A gente vai ter que passar daqui, velho. Tem que estudar pra mim? Sila, sila. Não, passa a mini, velho. Ó. Eu não tenho espaço. A gente vai ter que enfrentar, velho. Tem que rezar pra não morrer, mano. Tipo, papo é, tu. A gente não tem. Calma aí, calma. Fica atrás de casa. Fica atrás de casa. Não, eu nem flash tem. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Mas calma. Eles vão quebrar a pedra, cuida. Eu dou até qualquer coisa. Deu 80 neles, 81 deles. Mano, vai de sniper. Bada de sniper, bada de sniper. Dá pra... Dá pra hiftar na cabeça, tá bom? Mano, rasga aí, hiftar na cabeça. Rasga, hiftar na cabeça. Tá, vai. Dá vida? Vai, vai, vai. Usa hift, usa hift, rápido. Calma, calma, calma. Tô conseguindo rasgar mais. A pedra vai quebrar, pedra vai quebrar. Vai, cai na cabeça. Cai na cabeça, cai na cabeça. Sem dó, sem dó, sem dó, sem dó. Mano, tá os três de cara, tá os três de cara. Ai, meu Deus. Torei um. Batei um. Tem um fortátil. Batei outro. Tem um fortátil, tem um fortátil. Batei, matei outro fortátil. O outro tá comigo, outro comigo. Ressaram, ressaram um... Onde você tá? Comigo, ó. Só aqui, ó. Usarem pra cima. Tá na vida? Mentira. Nossa, você tá muito longe, velho. Tem que me ir lá, não dá, não dá. Tem que me ir lá. Matei. Boa. Tem cara aí em torres. Acabou de ressar, tá? É, vem cá pra usar splash, seu Tome. Você tem cura, meu amigo? É, mas eu estarei e quase matei, velho. Peraí, calma aí. Deixa eu usar o mini. Vai. Dropa um pouco de mini, velho. Só tem um. Eu tenho dois só. Mano, bora a pé mesmo, velho. Tem que fazer não, velho. Só que eu não tenho cura, mano. Esse que é o problema. Mas bora. Eu tô com dois mini. Pra onde? Pra onde? Pra chuta de mané. Tem cara lá, tem cara lá. Aonde, Tom? Marca? Ali, ó. Ali, ó. Só roubo de cara. Tem, vocês mesmos. Vamos ficar aqui, Tom. 126. 25 na vida. Tem bala de R? Tem 400. Vem cá, vai. É 90 só, velho. Só droga a metade aí. Sobe no vertátil, velho. Cadê? Mano, eles estão fora da safe. Eles vão ir pra direita ali, ó. Eles vão aparecer lá. Ó, tô no meio da água. No meio da água. Tira o Mark? Perto. Tira ali. É isso aí. 23 na vida. Tu também tá. Ele tá com 50 de vida. Quebra, 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 quebra o minê. Quebra o minê. 26. 23 white. Vai atirando, vai atirando, vai atirando. Vou pegar a frente desse. Pudeu, tem um trio ali. Tem um trio no meu Mark. Tá vendo? Meu Mark ali. Tem um trio ali, ó. Tem um Mark ali. Na moita? É. Sim, na moita. Mano, vamos tentar se tirar na moita lá, sei lá. Vai te bola, vai te bola na moita. Quer que eu já lavo já na frente? Usa bolinha, usa bolinha. Não vai ter que fazer. Vai ter que usar. Usa, usa. Tá, como que não vai sair daqui agora? Sai, por trás aqui, ó. Aqui, aqui, confia, confia, confia. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. 189, 189. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Aqui nós não toma dano da bolha. Só vem. Aqui não consegue ser suave. 23. À esquerda. Meio agora. Ó, vaza, mano. Isso daí nem compensa, eu ver. Nossa, os caras saíram suave ainda. Fala aqui que ele vaza o splash. Vai. Mano, vamos tentar pegar aquele airdrop ali, velho. Não tem nada de cura. Nós temos que pegar mais shield, os shield gigante aí, que nós não temos mais. Não tem nada, velho. Outro tem ainda, Santa. Eu tenho dois spots só. Caraca, um triugui, um triugui. Deu pra matar muito. Tá, pera, pera. Eu acho que é os caras, mano, que nós rasgamos. Estão fugindo. Está embaixo da montanha aqui, ó. Estão usando bolinha. Vai, começa a rasgar. Cuida. Onde é essa, porra? Estourei um, estourei um. Esse aí tá na vida. Vou quebrar essa pedra. A vida matei. Aqui, ó. Tá na vida, tá na vida. Atrás do bagulho da barricada. Ficou jogado, vou jogar em pulsa eles. 29. Matei um. Certo, morra. Vá. Vamos. Ah, pelo menos eu deixei o mini. Verdade. Caramba, as costas estão coçando muito. Caramba, leva a tática, velho. Leva a tática. Estou levando, estou levando. Não, eu vou levar a Aug. Não vou levar. Coronavida, porra, tem que levar coronavida. Não tem, não tem. Ô, vale a pena levar a Aug acima de qualquer martelo, tá? Martelo não vale a pena. Nesse modo, não. Tá fora que minha martela pega muito, velho. Não, mas não compensa, viado. Compensar nem um pouco, mano. A precisão que você tem em longa distância com a Aug é bem melhor, mano. Então, ó, mano, olha ali, ó. Alguém que você quer levar? Eu consigo, eu consigo. Eu tô indo pra esquerda aqui. Deve ter mais gente por aqui. Mano, eu vou. Pega os mirem aqui. Vocês têm slot? Eu tô com quatro bolinhas, não vou levar a mirem. Ah, tá. Eu tô com duas bolhas, três mini e dois splashes. Vamos pegar esse drop aqui? Vamos tentar? Sim. Gabriel, valeu pelo sub, irmão. Tamo junto com o pincha. Trouxa, Andy. Valeu pelo sub. Eu não sabia de um ano, mano. Tamo junto aí. Tô tomando lá do portáculo. Eu quebrei. Eu quebrei a... Tomou 13 de queda. Só quebra full. Quebra full. É, barril. Eu levo, eu levo. Tática dourada. Pega a tática aqui, obrigatório. Cê tá no build. Ai, tô tomando tiro da direita, da direita. Lá do deserto. Tô de boa, tô de boa, tô de boa, tô de boa. Ah, mesmo assim, mesmo assim, velho. Usa bolha, velho. Eles tão dentro do arbusto lá, ó. No lado do nosso drop. Que eu vou usar um barril. Entra pra casa que eu vou usar um barril. Play, play. Não precisa passar mini, não. Vai, pode jogar. Tem mais uma bolha só. Mano, a gente vai ter que... A gente precisava de rift aqui, velho. Eu acho, mano. Isso que é foda. Tem nem o que nós fazer por agora, velho. Eu acho. Vamos entrar no posto aqui, velho. Não tem nem o que fazer por agora, mano. Tem cara em cima da montanha aqui, cara lá na direita. Barril aqui. Boa. Nossa, vamos marotar o posto. Cola aqui, viado. Como que nós vai marar? Vou ver. Tem que tentar pegar aqui também, velho. Vou ver o que dá pra nós fazer aqui. Eu abri o telhado aqui, ó. Cê fodeu o... Quebraram, quebraram o portátil deles. Tem barril aqui, cê leva? Eu quebrei, eu quebrei. Quem leva barril? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu levo, eu levo. Vamos lá, vamos na montanha lá, foda-se. Bora? Bora. Bora, ô, setor. Aham. Eles estão lá ainda, eu acho. Estão lá ainda, estão lá ainda. Fica de bolha, fica de bolha. Quebra, quebra, quebra. Nossa, mano, pega a dano nele. Mano, eu vou. Eu vou, eu vou. Ó, quebra, quebra embaixo. Tome. Tô quebrando, calma. Calma, calma. Tá se curando ali. Jogou outro, jogou outro. Ó, quebra, 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 quebra. Calma, calma. Vou quebrar aí na esquerda, espera. Tá, acabou as bolha, tá? Relaxa, relaxa, relaxa. Ô, Tommy, você tem que juntar com nós, mano. Você tá de bolinha, relaxa. Mano, esses caras não compensam. Esses caras estão muito bem posicionados, velho. Mano, compensa, velho. Cert compensa, velho. Nós matamos esses caras, nós matamos qualquer um. Essa que é a questão. Eles vão te ajudar. Eu tô fazendo, tô fazendo. Eu tô vendo aqui onde eles estão. Mano, eu vou trocar tiro na aberta com esse cara. Eu tenho um barril no meu pé, velho. Foda-se. Mano, esses caras estão tomando muito pra mim, velho. HS, mano, tá uma bosta, velho. Avisa que eu busco uma bolinha, eu chego neles de tática, tá? Tá, eu tô flanqueando, tô flanqueando aqui, ó. Mas é que solo contra três é foda. Eu tô indo, eu tô indo. Atira o channel, eu acho. Tô não, tô não. Eles estão só me dando tiro. Eu moro até aqui. Tem bolinha? Tem, tem quatro. Costa, costa. Fudeu, costa. Costa, costa, costa. Dando, dando neles. Não tem o que fazer, vai ter que ficar nessa moita aí. Eu tô indo aí, velho. Pudeu, esse no build aqui, velho. Calma, calma, calma. Tava com uma KV, tava de bom. Ah, tem cinco minis ainda. Olha o sniper, alguém tem? Tenho três minis. O bagulho é nós mata esses caras do posto, velho. Alguém tem mais sniper, moleque. Tem ou não? É o jogo, mano. Vocês têm... Pô, Deus. Da puta, velho. Tá oxando, tá oxando essa praga aí. Mano, da esquerda, da esquerda, da esquerda, da esquerda. Super-herói. Um de vida. Quem tem HP vai, quem tem HP vai. Tá, 28 na vida, mata ele. 30 light. Matei, matei. Eu vou, 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 vou ruxar a base deles. Tem cara na esquerda, tá? Tem cara na esquerda, também. Ouviu? Sim, olha, na vida, na vida, no low, no low. Obrigado, matei, matei. Tem cara na moita, na moita, na moita, na moita. Na moita. Tem estômago só aí que tem você, hein? Na moita, na moita, guys. Tá, nós temos dois, nós temos dois fortes. 30 light. Matei. Boa, porra. Ah, o que é a sua é minha, sai fora. É o C-D-Rex. Forte, forte, forte. Forte, forte, forte. Tá levando. Splash, vou passar uma no pé. Boa, tem um que pegar o loot do outro primo? Tá aqui, ó. Peguei, tá aqui. Tá. Vamos aproveitar esse fortátil aí, mano. Vamos ver o que não dá pra fazer aqui. Eu tenho impulso ainda. Dá pra subir ali, ó. Eu vou usar uma impulso pra lá pegar. Tá. É, pega o loot. Ô, Tommy, pega a visão. Tinha cara aqui, ó. Bora parar aqui, guys. O que você acha? Calma aí, Ceteano. Eu tô... Essa moita aqui, você vai ver? Não, mas eu peguei full bala, full tudo. É, eu não tenho bala. Se o cara lá embaixo... Tem um... Tem um centro, tem um... Tem um embaixo, T. Embaixo, T. Embaixo, T. Embaixo, T. Só vem, só vem, só vem, seu turno. Eu tô aqui, vai. Tô vendo? Essa praga. Oxe. Mano, DHS. Que estranho. Boa. Os caras tão, velho, velho. Embaixo, mano. Ele veio agachadinho, mano. Não, mas ele nem tava se curando. Não, mas antes. Bem antes. Mano, tem um Fortátil. Ai. Se liga, nós tínhamos tomado tiro dessas moitas aqui, velho. Vamos vir pela esquerda aqui. Vamos, isso aí. Vai pelo raizinho ali. Cara, cara, cara. Aqui, tem cara, tem cara. Aqui, tem cara lá. Tem forte isso aí? Eu não soube de daí. Tem, eu tenho forte. Deixa gacha, deixa gacha. Relaxa, relaxa. Eles não sabem de nós aqui. Tô chegando. Espero pro 3, 2, 1. Espero pro 3, 2, 1. Ué, mano. Só estiver naquela moita ali. Ué. Ó, eu chapei, velho. Vou ver se não tá aí dentro. Chapei. Pode tá na moita, cuidado. Joga esse negócio na moita, moleque. Que negócio? Aqui, ó. Deixa que eu jogo. Ninguém na moita, ninguém na moita. Lá em cima, cuida. Cuida, ó. Marquei, marquei. Vamos tentar dar um dano nesses caras e ruxar eles, velho. Calma que eu tô quebrando a base deles. Ô, Suta, vem pra cá. Vem curta, vem curta. Vem curta que o Tommy tá pegando dano neles. Não, mas tem que encurtar, né, parça. Direita, Tommy. Sim, relaxa, relaxa. Curta aqui, Suta. Tô encurtando. Ué, você tá no aberto, mano. Vou muito. Ai, tô mega S. Mega S aqui. Cara na moita, como é? Cara na moita, eu tô vendo, eu tô indo. Consegue ficar vivo? Só, 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 só faz, velho. Faz, velho. Não, relaxa, só sobe. Ó o cara, mano. Que isso, velho. Pô, eu. Deu na vida pra finalizar. Nem vi aquela moita. Tem bagulho de bolha de proteção. Você leva? Claro, você tudo sobe. Eu tenho que levar pra minha revi-sniper daí. Eu tô levando, hein. Calma, vamos organizar esse loot aqui. Muito luxo pra levar. Ó, tá que você deu. Use isso, use isso, use isso. Usei. Mano, é... Eu tô levando duas bolinhas. Tem bolha de proteção ali. Tem cura na vida? Não, velho. Não tem. Bolha de proteção aqui, tu quer? Dá pra usar a bolha de proteção na banha e ir lá, mano? Verdade, bora. Bora, bora, bora. Vamos lá, vamos lá. É aqui. Pega a bolinha, ó. Tem que pegar a bolinha. Pegou? Vou pegar um portátil pra trás, tu leva? Não, não posso, não posso. Levanta seis bolinhas. Só joga ali, joga ali. Ah, joguei, joguei, relaxa. Vamos ir lá junto. Tá. Mano, eu acho que eu vou dar cover se pá enquanto... Ah, não, é melhor ir lá, ir lá junto. Joga, joga. Pertão, você vai ter que voar lá pro loot, mano. Ainda vai ter que dar cover. Ô, Tommy, vai reto aqui, tá? Aqui, ó. Me segue, me segue. Vamos dar cover pra eles aqui, ó. Quero gargar os caras do portátil. Pura, cura. Tem uns caras, passa pra pra direita. Tem uns caras close, tem uns caras close. Sim, sim, sim. Tomei de ver. Tem uns caras close aqui, meu amor. Passa pra direita aqui, Tommy. Vem cá. Precita pegar um pixel desses caras aqui, vem cá. Consegui vir comigo aqui? Pode. Metade, metade na gente, guys. Dá pra subir a montanha. Mano, pegar uma moita muito boa aqui, velho. Ah, mas não é safe aqui. Mano, dá pra pegar uma montanha. Ó, aqui, ó. Dá pra pegar em cima desse pred, mano. É quase high. Peraí, cadê o Porta Fortress? Joga o Fortress aqui. O Fortress aqui em cima. Dá pra jogar aqui em cima, tu acha? Tá no chão, o Porta Fortress. Eu deixei pra pegar bolha de proteção. Eu vou jogar aqui. Tem que jogar onde? Joga, joga aí, joga aí, joga aí. Tô indo aí. Vou usar uma bolinha pra chegar. Zero fenda, zero fenda. Você tá com a fenda na minha cabeça. Vou fenda na cabeça aí, ó. Tô chegando. Eu tenho tática. Quando tiver chegando perto do chão, coloca a tática na mão e só acaba com eles. Eu também. Morreram esses caras morreram. Vou quebrar esse cabarelo, vou quebrar. Morreram, morreram. Jogaram dois, jogaram dois. Vou usar, vou usar. Tô rochando, tô rochando também. Matei um. Matei um. Tem um comigo, guys. Tem aqui embaixo. Tem um comigo, tem um comigo. Onde vira, onde vira? Comigo, guys. Eu precisava de ajuda. Tô chegando. Matei, matei. Boa, porra. Outro. Ah, é você. Tá. Vai ter mais cara a vida. Vamos usar o splash. Tem cara, tem cara. Tem cara na cabeça. Você é um party apartress de qualquer jeito. Aqui, ó. Na vida, matei. Boa. Aqui, aqui. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá no low. Tá no low. Tomou muito. De vida. Matei. Matei outro. Boa. Cadê o luxo desse aqui? Um duo aqui, ele na minha frente. Calma. Usaram bolha. Comigo, comigo, comigo. Eu usei uma bolha também, calma aí. Eu usei uma bolha, eu usei uma bolha. Você me vendo? Calma aí, calma aí. Tô usando as bolhas aqui. Na minha frente aqui, na minha frente. Ah, tá vendo, tá vendo? O cara aqui, vai sair do gás agora. Vai sair do gás agora. Vai sair do gás agora. Tem cura? Tem cura? Calma aí. Aí, calma aí. Eu vou fazer uma... Tem cura? Tem cura? Pera, eu tenho só a mini. Mano, sobe no porta-fortress. Sobe no porta-fortress, velho. Tem cura na moita, guys. Tem que tirar isso da moita, tá? Aquela moita ali, ó. Ai, funciona também. Beijo, meu. Guys, vem cá, vem cá. Comigo, dois comigo. Na vida. Tá queim bonit de proteção. É três. Fiz merda. Ai, que pariu. Eu vi tu estourando o cara. Achei que era um. Caralho. Só vai, só vai. Cuida, Black. Matei um de vida. Matei um. Nossa, até mesmo. Não consigo somar, não consigo somar. Tá indo agora. Tá indo, tá indo. Tá estourado. Boa. Cura, splash. Mano, preciso de cura urgente, velho. Aonde tem cura? Eu tenho splash, eu tenho splash. Passa rápido, passa rápido. Tá, agora, Cetan. Tem pulse? Não. Tem um velho. Mano, eu vou na frente, então. Vai, admira. Não tem o que fazer. Se vira. Só vira e atira neles. Vira e atira. Melhor só da 3, gente. Mano, deve ser ruim. Deve ser ruim. Tá de cara, tá de cara já. Embaixo, embaixo, embaixo. No full low, full low. Tem um barril, barril. Calma, calma, calma. Puxa, puxa, puxa. Calma aí, usei o barril. Usei o barril. Puxa o barril, taca aqui, viado. Usou o lift. Só bem em cima no podre. Mataram, mataram. O que tá mais baixo, o que tá mais baixo, o que tá mais baixo. A verdinha que tá mais baixo. Vai, vai, vai. O cara caiu na árvore, velho. Fraca de moleque, velho. O da árvore tá com um de vida. Aqui, aqui. Ai, valeu, valeu. Trolei, foi mal. Valeu, valeu. Olha os cara com 3 kills ali. Uhul, ganhei uma partida. Vamos. Tchau, amor. Tchau, amor.